Seja muito bem-vindo ao Linux Chips e agora nós vamos abrir aqui uma série muito interessante, muito especial. Nós vamos abrir uma série sobre o Docker. Mas porra, de novo o Docker? Não, mas esse Docker aqui, essa versão é muito especial. Nós vamos falar sobre a versão 1.12, onde nós temos diversas features novas, diversas novas habilidades aí do Docker e com a simplicidade de sempre, como por exemplo agora, temos a possibilidade de fazer a orquestração de nossos containers somente utilizando o Docker. Nós não precisamos mais do Kubernetes, do Mesos e nada disso. Agora nós fazemos diretamente com o Docker, ok? Inclusive nós temos uma camada de services que nem tem no Kubernetes, né? Então agora no Docker você também tem uma camada de services, ou seja, você tem um serviço aqui na frente, por exemplo, o Web e de baixo você tem 10 aí, uns 10 containers do Web. Você vai cada hora cair em um container, porque esse seu service já faz o load balancer aí dos seus containers e garante alta disponibilidade também, ok? Então é sensacional, então se prepare, coloque seu fone de ouvido, abre um terminal e vamos brincar bastante com o Docker 1.12. Então, preparado? Dogma, paga nóis aí, né? Vai! Tchau, tchau.